Olá amigos do Youtube, tudo bem? Veja que bonita aqui ó, nossa aguaponia. Coloquei aqui umas cebolinhas, olha como estão crescendo bonitas, né? Só gamado aqui nas cebolinhas aqui, muito bom. Aqui embaixo estou vendo aqui nossos peixes nadando também, né? Mas isso realmente é a nossa alegria, né? Podemos ver esses peixes nadando, nós aqui debaixo de um teto transparente, num período de chuva, frio, né? Aqui é a vontade de fazer os vídeos, é a vontade de ver os peixes, de fazer as coisas bem feitas, né? E eu tenho uma pergunta aqui do João Luiz. Ele pode me a pergunta é, qual é o custo total para montar apenas uma caixa d'água? Então qual é o custo total para que eu possa montar apenas uma caixa d'água? Ô João Luiz, nós temos um custo pela internet, né? Pelo Youtube, é como montar caixa d'água para aquecer no tilápia. Na parte 1 até a parte 24. Na parte 14, tá? Na parte 14, é uma parte especial feita pelo meu amigo Bruno, tá? Que fala sobre o orçamento, orçamento. Ali no orçamento tem todos os detalhes para que você vai, todo o material detalhado que você vai precisar para montar uma caixa somente. E aí você verifica na sua região qual é o preço do material, né? Você faz o seu cálculo e você vai ficar sabendo quanto você vai gastar para poder construir uma caixa, tá bom? Mas aproveita daí e vê todos os vídeos, né? De como construir, como montar a caixa d'água para aquecer no tilápia. Parte 1 até a parte 24. Para que você veja em detalhes tudo aqui que estamos apresentando, não tenha dúvida que sua caixa saia perfeita, tá bom? Dá um like no nosso canal, se inscreva e compartilhe com seus amigos, né? Pena que você não está aqui para ver essa chuvinha gostosa e ver esses peixes bonitos que nós estamos tendo aqui, ó. Que maravilha, olha só. Esse de cima aqui é dos tijolos. Esses tijolos aí, você também vai aprender que serve para corrigir o PH e que, graças a Deus, estão se desenvolvendo muito bem. É isso aí. Se quiser um curso também, temos um curso agora em 3D, mostrando todo o material em 3D, a montagem da caixa em 3D. Se tiver interesse, é só solicitar que nós enviamos. Ok? Obrigado. 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 Obrigado.